E aí pessoal, beleza? Hoje estamos vindo falar pra você aqui do Connect Control USB da Tarampis, né? Esse controle longa distância aí que ele tem um alcance de até 300 metros em área livre, né? Importante ressaltar isso, que ele é de 300 metros, porém se você tiver algum obstáculo na frente, parede, drywall, né? Alguma coisa de metal, enfim, qualquer obstáculo que tiver na frente você perde essa conectividade de 300 metros, né? Na verdade de até 300 metros. Então vamos ver aqui o que acompanha. Ele acompanha a porta USB, né? Essa porta USB você vai estar plugando lá no seu rádio e aqui atrás tem a outra entrada que você vai estar colocando o pendrive, né? Com as suas faixas pra você estar alterando. Ele acompanha aqui também o cordãozinho da Tarampis, né? Que já vem pra você estar pendurando ele aí no pescoço, né? Como muita gente usa. Vem o controle, que é o principal, e acompanha o manual de instalação, tá? Aqui nesse manual, pessoal, já vem falando com quais players ele é compatível, tá? E ali também explica toda a forma de instalação, de configuração. Ele tem até 16 funções para ser usada, né? Então ele tem uma variedade super grande aí pra você estar colocando as de suas preferências. Então pessoal, por hoje é isso, é muito simples, não tem muito o que falar desse controle. Ele é bem facinho de usar, você recebendo ele aí junto com o manualzinho, você vai entender muito bem como ele funciona, tá? E se você tem um amigo que tem alguma dúvida, manda um vídeo pra ele, pra ele estar verificando lá e de repente sanar as dúvidas dele, né? Se você tem alguma dúvida, pode escrever aí embaixo também, que não foi dita no vídeo, algo do tipo. Se inscreva no canal, dê um joinha aí e compartilha lá com seus amigos, beleza pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!